Fala sobre economia e os pesquisadores da Fundação Getúlio Vargas revisaram para cima as projeções do PIB no Brasil para agora, 2023, estimativa que era de 1,3%, passou para 1,6%. Alan Gani, essa é uma mudança, claro, sempre significativa por se tratar de crescimento do Brasil, mas os índices ainda muito baixos, né? Muito baixos e a projeção da FGV, ela está abaixo, por exemplo, da projeção do Focus, né, que está acima de 2%, e do próprio Ministério da Economia, o Ministério da Fazenda, do governo e até mesmo do Banco Central. Então, ainda 1,6%, é uma projeção muito baixa e o que preocupa é que os indicadores do mês de maio, eles vieram bastante ruins, principalmente indicador de varejo, da indústria e o IBC-BR, que é muito correlacionado com o PIB, indicador do Banco Central de Atividade Econômica, aonde ele apresentou uma queda de 2%. Então, possivelmente, a gente vai verificar a partir de agora algumas revisões para baixo aí do crescimento econômico. Esse crescimento do Brasil em 2023, ele deve gravitar próximo de 2%. Pessoalmente, você acredita no que, Alan? Eu acredito que o crescimento ficará próximo de 2%. Por um lado, é um crescimento aí baixo, né, mas por outro, traz algum alívio na inflação, né, porque uma demanda mais fraca, isso significa menos pressão sobre os preços, e aí menos alívio, um alívio maior na inflação, significa a possibilidade de queda da taxa de juros agora na reunião de agosto. Os comentaristas também analisam essa revisão, o Diogo Schelp, claro que ainda há muita incerteza, principalmente agora, para o segundo semestre. Com certeza, Tiago, existe toda essa expectativa em relação à taxa básica de juros, há outros fatores aí que devem ser levados em consideração também, a questão do agronegócio, né, que teve um desempenho muito bom no primeiro semestre, mas pode não pesar tanto na economia no segundo semestre. De qualquer forma, tem sempre aquele risco do voo de galinha no Brasil, não é? E a perspectiva, as estimativas para o ano que vem não são tão boas quanto as para esse ano, quer dizer, boas ali dentro do que se chama de pibinho, não é? E isso é um problema, né? O governo continua com a perspectiva, com a prioridade, né, de aumentar gastos e aumentar arrecadação. Isso é o que a gente tem visto, inclusive, nas propostas que o Fernando Haddad agora está querendo mandar para o Congresso. Então, essa é uma preocupação, porque para haver crescimento, não basta ter um estímulo ao consumo. A gente precisa, de fato, ter uma visão de longo prazo com aumento de produtividade. E isso, esse trabalho, o Brasil não tem feito. É, Beraldo, para que não haja o voo de galinha, como a gente já falou nessa semana aqui. Olha, na verdade, o que está acontecendo é que o governo, ele não está no controle, não está no comando. Esses números vão aparecendo e o governo ou comemora como se fosse o mérito dele. Veja que ontem, Zeca Dirceu foi às redes sociais comparar a inflação de junho de 2023 com junho de 2022 e dizendo que era um mérito do Lula, do governo Lula, a redução da inflação. Não é verdade, né? Você não pode comparar a inflação do ano passado, quando a gente estava sob efeito da guerra da Ucrânia, que estava desorganizando todo o processo de commodities do mundo com o que a gente tem agora. Mas o governo vai lançando essas narrativas porque ele comemora aquilo que, por acaso, parece bom e ataca e cria um responsável para as notícias que, eventualmente, possam sinalizar algo preocupante, algo negativo. Este PIB que está sendo aí anunciado é um PIB insuficiente para resolver os problemas do Brasil. O Brasil não conseguirá evoluir se manter este patamar de crescimento. E aí eu reforço, nós não vemos o governo federal apresentar um plano concreto de desenvolvimento do Brasil e, com isso, a gente vai ficando aí a reboque, sendo levado pela maré.